Rapaziada, cada dia que passa eu fico pressionado aí Os passageiros relatando sobre os motoristas de aplicativo Sobre os carros de motorista de aplicativo também E o passageiro reportando pra mim sobre o carro, né? Que o carro só faltou cair os pedaços e não chegou Só faltou não chegar no ponto, no destino, no final, né? E falando do motorista, né? As vestes, enfim Ele falou no começo do vídeo e ele falou no final do vídeo também Falando sobre o veículo, né? Cada dia que passa eu fico pressionado aí Que o passageiro fala sobre motorista de aplicativo E motorista de aplicativo que fala dos passageiros também Certo? E eu gravei a viagem todinha, só não gravei o rosto dele Só tem a fala dele, ele falando aí Certo? Então assiste o vídeo até o final aí Que vocês vão entender aí Do começo ao fim Que cada dia que passa eu fico surpreso mesmo Tamo junto, valeu, segue o vídeo É, tem carro aqui Eu, que nem o professor, eu tinha um Siena 2012, velho Ah A minha Sieninha também preto Tá arrumadinho, limpinho Colocava umas balinhas, uns negócios Sabe? E mesmo assim, eu recebia nota ruim ainda, velho Ah, você trabalhou de Uber também? Trabalhei, trabalhei E eu, assim, eu sempre trabalhei E sempre tinha nota ruim Eu falei, caramba, mano Nunca tá bom, velho Sabe? Mas o Focus era quatro portas? Quatro portas, mano Será que tinha ar-condicionado? Eu acho que tinha Eu tava habitando tudo, acho que Eu tava pronto pra estudar Mas o cara tava aí sem entrar? Tava bem vestido? Tava muito não, velho Eu tava fedido Tava meio zonadinho, velho Descalço dirigindo Descalço? Tava descalço, velho Ô, louco Descalço Eu fiquei bonzinho com ele, né, mano? Fique bonzinho Descalço? O motorista dirigindo descalço? Descalço Eu vou ler assim, o pé assim Quando eu ler, eu falei, vixi Não, mano, que coisa que eu vim pegar, velho Que situação, hein? Eu falei, ah É, fazer o quê? Eu falei, eu não reportei Eu falei, mano, não fica reportando ninguém, não Alguém vai reportar por mim Não precisa eu fazer isso, não Nossa, isso é bem cotia, né? Cotia, velho Interiorzão, né? Interior, os caras, tudo assim A nota do cara é melhor que a minha A minha tá 4.89 4.83 Eu desacreditei também Falei, caramba, mano Um carro desse todo Meu Deus Aí quando ele pegou a casela então, mano Falei, fudeu Eu não passava da direita Aí não ia Falei, cara, aí não vai passar pro meio, né? Aí eu falei, eu acho que dá aí com medo Porque se começar a passar esse carro Ele acelerar esse carro aí Esse carro vai começar a desnudar aqui É, tô hoje, mano Carro prata, né? É, um ponto Só que o carro é Carro prata é É bom a coisa pra trabalhar Ah, isso aí, mano Ah, não sei o outro, isso aí Aí ele falou, é, que eu sempre Eu tenho que arrumar, não sei o quê Mas fica tranquilo, mas vai chegar Eu falei, meu Deus É, calmo lá, né? Não sei como a gente escolher nada Vamos fora É Mas tinha juros, mano, né? Que isso, que eu falei Quando eu li o carro Eu falei, mano Eu com o meu siena, mano Sieninha preta, tudo arrumadinho E às vezes ele recebia nota ruim É, eu recebia nota ruim também Porra, velho Com esse carro aqui Um amigo meu Tem um Sentra Ele tá no UberX também Recebeu nota ruim É, porque agora Os carros da Uber É Tudo caro de Locadora, né? A maioria É Entendeu? Aí as pessoas veem os carros impecáveis Novos, né? Aí pensa que todos tem que estar Igual, né? Eu 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 Não Não Eu Não Não Eu Não Não 事情 que muita gente faz aí Não Cavalheiro Mas não Não Mano É o Fiz um serviço, aí amanhã tô chegando pra calmar o serviço, ah, não sei o que, vai trabalhar, não fica por causa da menina, aí ela tá no interesse também, né amor, aí tem que ter um convênio, que não sei o que, BBB, BBB, não, vai bom, aí peguei e saí fora, mas assim, ganhei um dinheiro no caso, não foi ruim não. É, a moeda não tá dando muito dinheiro no Uber não, hein, caiu bastante, hein. É caso de ser quarentena, pô. Não, até antes da quarentena já não tava ganhando dinheiro, tem muito Uber, tem muito motorista, entendeu? Muito motorista e pouco passageiro. Pouco passageiro, entendeu? É tanto que a locadora, os caras devolveu 130 mil carros pra locadora. Caramba, hein, mano, imagina a locadora fodida de raiz. 130 mil carros. É carro demais, hein, mano. É carro pra dedéu. É carro pra fogo, hein, mano. Caramba, velho. João, porra, você já tira, né. Porra. Eu era alugado, mas assim, na época que eu tava, ainda tava bom, hein, meu. Tava tirando o que? Eu tirava o que mês, mês, por semana, não fazia. Ó, qual foi o que? De quinhentos, de quinhentos por semana. Cheguei a retirar até eu, que eu não sonhei de semana aí. Quando eu fomei, dia a ponto, sabe? Semana boa. Mas assim, é... Agora no... No... Eu te falo, agora hoje eu sei que deve estar um pouquinho mais devagar, né? Pra estar uma quarentena, esse negócio aí, né? Mas assim, é isso que eu te falo, né? Tá difícil, tu? Esse negócio da quarentena aí, meu, e desandou todo o estado, velho. É... É feriado, eu tenho que ir embora, eu não sei o que. Falei, caralho. E agora que vai começar a melhorar com esse governo, né? Sim. Tá sendo investigado agora, né, mesmo? O Bolsonaro? Porra. Não tô sabendo, não. Tá, tá. Não tô sabendo o filho dele. Então, tá sendo investigado porque interferiu na investigação do filho. Interferiu na investigação lá da PF lá e aí os caras estão vendo que ele tá querendo passar um pano por fim, entendeu? É, a única coisa que eu fico meio assim, né? As pessoas... Tá certo, eu acho que o filho dele tá envolvido, mas... Mas, com certeza, aquele Fábio Bolsonaro... Mas por que não descobriram quem queria esfaquear, esfaqueou o Bolsonaro? É, né? Porque o cara foi só que o Bolsonaro tinha tido advogado na delegacia. O que ele descobriu? O cara abafou. Estranho, hein, meu? Eu acho que é bem que o cobrir, ele faz abafar o caso, viu? É. Estranho, hein? Tô. Mas tanta coisa, cara, que esse país esfoca. É. Tanta coisa, que eu não sei o que eu não sabia. Tem um político, é uma coisa que eu não acredito mais, tá vendo? Tem um político, é... Eu tô meio desacreditado. Depois dessa descargada que aconteceu ainda. É louco. Eu tô só pra você, agora... Agora é uma coisa... Uma coisa é salva. E esse país nosso aqui, que eu sei, não tomar alguma, vai piorar. Vai piorar, né? Piora, rapaz. Tem a dor, rapaz. Tá com quanto tempo de trabalho no liquidificado? Eu tô, o quê? Tô, nove meses. Na glória a Deus, que muita gente tá desempregada, hein? Tá com isso. Muita gente. Mas assim, eu tô te falando, mas assim, os caras tão rancando por muita gente, hein? Tem nem o que saber. Tem nem o que saber. Tem nem o que saber. É isso? É o que tem pra hoje. Se quiser, pega a sua madinha e sai de uma senha. Tem mil na sua frente. Tem mil que não são vaga. Tem mil que não são vaga. Mas é, pô, vixi. Eu olho assim e eu falo, meu... Porque eles ainda não estão vendendo tudo, não é, mas... É. É. É, pessoal. O que eu te falo? Que nem... Que nem... Que nem eu falo. Se não melhorar aí, meu... Vai ficar difícil. Nós pensamos que nós vivemos uma crise, mas a crise é agora, né? Eu tô achando que é agora, pessoal. Agora eu acho que até agora a crise entrou mesmo. Eu acho que vai ter... É, como é o nome? Arrastão, descrometado. Então, acho que por aqui na capital, acho que não, viu? Você acha que não? Mas agora interiorzão aí, pô. Que a renda é menor. Eu sei não, aí... Porque tanto que você sobe que teve um arrastão, né? Não, sobendo não. Eu acho que não tem, meu. A gente não me sente, eu acho. O cara entrou na madrugada, fio. Eu acho que mais de mil pessoas dentro do mercado. Tá aqui no mercado inteiro, fio. O outro, tudo. Só que assim, né? Eu acho que foi um extra. Mas mercadoria tem seguro. O cara saqueia hoje, amanhã chega tudo de novo. Agora, se fosse um mercadinho pequeno, aí se deu tudo, velho. Foi só dos caras, do dono do mercado. Agora, esses mercados grandes aí, os caras estão cagando e andando com isso aí. Então, os caras saqueiam hoje, o outro porco, saqueiam hoje. Rapaz, ainda tem uma carreta. Não, tem uma carreta lá, esperando para abastecer de novo. E esse daí? E esse daí? Estava melhor com o seu Fox? Tá, até louco na carreta. Deixa de volta. Mas esse aqui, esse daí da frente, ó. Rapaz, esse aí, o rapaz, estava. Por isso que pareça, estava, mano. Esse aí está bonitinho, pô. Se fosse um Uber com esse carrinho aí, está bom demais lá. E aí está ajeitadinho, o foco estava judiado, mano. Judiado mesmo. Falei assim, eu falei, mano. E dirigindo assim, olhando o celular. Ô, louco. Olhando o celular ainda. Olhando o celular. Falei, meu Deus do céu. Falei, mano. É, velho. Deu vontade de reportar, sabe? Eu falei, mano. Não vou ficar atrasando um lado de ninguém, não. Ah, mas limpeza eu reportava. Limpeza eu... É o essencial, né? É o essencial. Olha o meu carro como que toca. Não, no céu. Foi o carrinho que está com o carro. Isso é louco. Falei, claro. Falei. Pim, pim, pim. E olha aquele barulho. Eu falei, mano. Que porra de carro é essa, velho? Esse barulho. Não sei o que, mano. Não, não sei o que, mano. Ele não passava de 80 km. Ele não passava de 80 km. E na direita. Na pista dos caminhões ainda. Lá na castela. Falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus amado. Falei. Falei, é. Por isso que a Uber está com restrição de carro agora. Por causa disso, sabia? A 99 não deu essa restrição não. Mas o Uber mesmo é só depois. A partir de 2014. Se o carro for 2012, já não entra mais. Acho que até entra, mas só roda aqui dentro. Agora, agora... Agora... Para São Paulo, para esses lados, já não vai. Só que a gente vai ter vistoria a cada seis meses. Eu também acho, viu? Aí ela tem que pegar as condições para não fazer manutenção. É. Não, mas no caso ali... Mas no caso, quem não sei ver, seu carrinho aqui está, pô... Ajeitadinho e tal. Mas, meu, do jeito que estava o foco ali, estava sem quando vocês iam rodar, pô. Para carregar passageiro ainda. Mas, eu acho que nem aqueles interrega-visa, tá ligado? Supermercado. Não estava igual aquele carro, mano. Oh, oh. Sério, mano. Sério, eu te juro. Hoje é assim. Peraí, mano. Peraí, Jesus amado. Peraí, a 99, eu acho que a 99 tinha que dar essa... Tá mandando lá em cima e voltar, é doido, velho. É. Oh, separa ali para mim na... Naquela placa ali, ó. De pedestre ali, tá vendo? Beleza. Vamos dar o foco ali. Como é que vai sair, sei lá. Show. O foco está perseguindo, hein. Não, mas ele até está bonitinho. Meu querido. Falou, rapaz. Opa, obrigado. Finalizei aqui. Se deve ser bem avaliado, agradeço. Opa, não. Pode nós. Valeu. Falou, rapaz. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Passageiro falando de motorista. Motorista fala de passageiro. Você viu a situação aí do Fox que o cara encontrou, né, meu? Só faltava cair. Infelizmente é assim. Faço comentário aí embaixo do meu vídeo e estarei respondendo todos aí, beleza? É nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.